Junto aqui ó, com o Emerson Braza aqui ó, gente fina, tranquila ó. Beleza, beleza. Dona e soma do gueto hein. Toda rapaziada, aquele abraço, eu vou buscar a capa diretamente do Francisco Morato. Francisco Morato ó. Francisco Morato chegou aqui agora, vai pegar a capinha aqui, faz um samba aí pro lado aí da região aí. É isso aí, Francisco Morato, tamo junto hein, eu e o Emerson Braza aqui ó. Só me convidar que eu vou no samba de vocês aí rapaziada. Até nós, valeu, 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 obrigado. Valeu, valeu.